Presidente, exercício, deputado Paulo Ramos, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados. Presidente, ocupo a tribuna nesta tarde para trazer aqui um assunto que tenho tratado nos bastidores desta casa ao longo da semana, mais detalhadamente com deputados André Siciliano e o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Hoje, durante uma reunião da mesa diretora, tivemos a oportunidade de aprovar uma solicitação, uma autorização para que a Procuradoria da Casa represente em juízo contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que trouxe um grave prejuízo ao Estado do Rio de Janeiro e aos municípios de Arraial do Cabo e Araruama, também ao município de Saquarema. Falo da última rodada de leilão para a exploração de petróleo, ocorrida no último dia 29 de março, quando, por decisão do Tribunal de Contas da União, os dois principais blocos foram retirados da rodada por requerimento do Tribunal de Contas da União sob a argumentação de que estavam adentrando ao polígono do pré-sal. Campos definidos pela equipe técnica, pela Agência Nacional de Petróleo, como da área de Pó e Sal, são estes aqueles que melhor indenizam os municípios e o Estado do Rio de Janeiro. Campos do modelo de concessão, que geram para os municípios royalties de petróleo e participação especial. O município de Arraial do Cabo, durante estes 20 anos, viveu no limite entre os municípios produtores de petróleo, a exemplo do município de Araruama, os municípios de Cabo Frio até Campos dos Goitacazes, que, como produtores de petróleo, ganharam muito dinheiro com royalties e participação especial. E esta sempre foi uma luta, um desejo do povo cabista, do povo araruamense, ter o seu reconhecimento. E este campo na Bacia de Santos é o que dá a pujança na arrecadação de petróleo ao município de Arraial do Cabo e ao município de Araruama. Os coloca como municípios produtores. O crime cometido contra estes municípios e contra o Estado do Rio de Janeiro, neste momento de crise, está na mudança. Quando se retira do modelo de concessão, retirando do Pó e Sal, lança-se no modelo de partilha, onde não há participação especial, onde a maior lucratividade é da União e não do Estado e não dos municípios. Não bastasse isso. Em última audiência, em última reunião que tivemos, na Câmara do Rio das Ostras, a representante da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos foi muito clara quando disse que a indústria do petróleo, as petroleiras, não interessa o Pó e Sal, não interessa os campos maduros, a elas só interessa o Pé-Sal. Porque o lucro é maior. E nós sabemos, deputado Paulo Ramos, onde tem Pó e Sal, tem Pré-Sal. Tirar do Pó e Sal e colocar no Pré-Sal é retirar dinheiro, recurso, do orçamento dos municípios, do orçamento do Estado. É aumentar o lucro das petroleiras, das empresas americanas, que estão aí a tungar o patrimônio nacional. Não bastasse a caracterização dessa divergência de interesse, interesse privado e interesse público, no Tribunal de Contas da União. O processo teve como relator que fez a solicitação, o ministro Aroldo Cedrais. Pai do advogado Tiago Cedrais. Alvo de busca, apreensão, citado na Lava Jato, como escritório utilizado pelas empresas exatamente do setor do petróleo, para como informação privilegiada atuar no mercado. Dos escritórios de advocacia que mais cresceu nesse país por conta deste lobby da informação privilegiada. Trago esta denúncia hoje, feliz, com a autorização da mesa diretora, por unanimidade dos presentes, para que a Assembleia ingresse em juízo contra esse crime praticado contra o Estado do Rio de Janeiro e contra os municípios de Arraial do Cabo e de Araruama. Assumi o compromisso de trazer os municípios de Arraial do Cabo e de Araruama para esta ação. E quero aqui dizer, presidente, já passei a procuradoria o contato com a procuradora doutora Daniela do município de Araruama a pedido da prefeita Lívia e também da doutora Luciana procuradora do município de Arraial do Cabo a pedido do prefeito Renato Viana. Os municípios assinarão com a Assembleia Legislativa essa ação visando resguardar o interesse público visando pôr um fim a essa medida criminosa contra a economia fluminense contra a economia de nossos municípios na defesa dos interesses do povo do estado do Rio de Janeiro do povo de Araruama do povo de Arraial do Cabo nós ingressaremos em juízo com essa ação que visa fazer com que essa essa rodada volte a pauta ainda no mês de julho como está prevista com aquilo que é o parecer técnico da Agência Nacional de Petróleo com aquilo que é de justiça ao povo de Arraial do Cabo e ao povo de Araruama não vamos nos calar não vamos cruzar os braços não vamos permitir que esse crime contra a nossa gente contra o nosso estado seja praticado por conta dos interesses das empreiteiras e deste conluio que está se tramando contra a economia fluminense é isso presidente muito obrigado e o povo de Arraial do Cabo